Música Portaria publicada pelo Ministério da Integração Nacional reconhece a situação de emergência em sete cidades atingidas por desastres naturais Montanha no Espírito Santo, Bonito de Minas em Mato Grosso do Sul, Montes Claros, Riachinho e São João das Missões em Minas Gerais, Pinhal Grande no Rio Grande do Sul e Gararu em Sergipe. Com reconhecimento federal, a Prefeitura destes municípios pode receber recursos da União para recuperação de danos e atendimentos emergenciais. De Brasília, Luana Karen.